olá meus amigos estamos aqui em mais um vídeo mais um encontro no nosso canal reserva purificação é hoje estou trazendo aqui pra vocês né uma coisa comum aí em qualquer local em qualquer região aí o pessoal gosta muito delas além dessa carinha aí fofinha que elas têm são os bichos muito dóceis né é a calopsita então eu vim contar um pouco de histórias aqui eu tinha um casalzinho amarelo tá vendo eu não sei não lembro se já mostrei pra vocês aí em outros vídeos mas essa aqui é amarelinha né é a fêmea e ela estava com o machinho um pouco mais amarelo que ela só que eu não sei o que acontecia é botava botava praticamente todo mês e é uma ninhada de ovos pro lixo né porque botava 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 mas ele não galava ela então estragava os ovos aí eu não sei se é porque não não aceitou sabe não formou casal né eu não sei se é porque o machinho já não galava já estava não estava conseguindo galar os ovos eu não sei o porquê né mas tava indo direto ovinhos pro lixo então o que que eu fiz eu fui até uma loja pet né adquirir esse esse branco aqui é branco com cinza que é lindo também por sinal né esplêndido que legal trocar até de lugar para poder fazer o filme aí adquirir esse cinza com branco que é lindo e hoje estou colocando aqui no viveirinho né para tentar tirar alguns filhotinhos filhotinhos aí e vamos ver o que dá dessa vez aí com esse novo casal Deus quiser dar tudo certo para tirar alguns filhotes né porque é triste a pessoa ficar jogando ovinhos fora né olha a caixinha já coloquei a caixinha ali ó tá tudo aqui prontinho já agora vamos ver que dá é né como eu falo né triste a pessoa ficar jogando os ovinhos fora né vendo um monte de ovinho daqueles se perdendo aí vamos vamos lá ver que dá dessa vez né meus amigos e é isso conforme vai tendo algum tipo de resultado positivo aqui eu vou fazendo os vídeos mostrando para vocês né e se Deus quiser o próximo vídeo já vai ser com o filhote deles beleza meus amigos um abraço no coração de vocês peço aí que quem não foi inscrito se inscreva no nosso canal para dar uma força e quem já foi inscrito aí eu agradeço de coração mesmo pelo apoio pela forças a força que vocês estão dando e por vocês fazerem parte aí da nossa família reserva purificação beijão no coração de vocês até o próximo encontro aqui no nosso canal reserva purificação